E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Muitos que dá pra perceber. Tem cara que chega e não consegue transar, porque fica nervoso, brocha, fica suando frio, porque nunca teve uma relação assim, então... Acontece muito também. É mesmo? Eu fiquei com uma dúvida agora que eu lembrei aqui, ontem a Joane falou que teve uma relação, que o cara, tipo, começou a pegar o pau dela e, tipo, estourou o bagulho lá, o freio do pau, enfim. Você que já tem um perfil diferente do dela, que é um perfil mais feminino, como você me falou, que você não mete, você não come e tal. Os caras também querem ficar pegando em vocês? Você se incomoda ou pode ser normal? Não me incomoda muito, porque... Boa pergunta, Valer. Não me incomoda muito. Pegar, tipo, qualquer parte do meu corpo pra mim não me incomoda muito. Porque tá ali na Barça, se o cara tá pagando, faz o que quiser comigo, foda-se. Mas, falar que eu gosto, eu não gosto. Mas fica duro, é um bagulho? Não, não. Nem fica? Não, não fica só hormonizada, né? Não tem nem cor. Nem fica. Entendi. Não fica duro? Não. Mas por quê? Tem que tomar remédio pra ficar... Ih, porque eu tomei muito hormônio, né? Tomei muito hormônio. Quem toma muito hormônio não fica, tipo, muito duro. Mas e... Eu tomei por uma, tipo, um tempo muito seguido. Eu parei, né? Mas eu tomei por um tempo muito seguido. Então, dá uma bruxada. Ela já tinha falado esse bagulho, né? Não lembrava. É, eu falei. E você... Eu não lembro. Disso eu não lembro. Você goza, é normal? Se eu gozo, eu gozo. Mas normal, tipo, mesmo sem o pau tá duro? De pau mole ou de pau mole? Sim. Mas não, mas quando eu vou gozar, normalmente fica... Minha bomba. Tá ali. Mas não fica duro pra penetração. Mas eu gozo com penetração em mim, entendeu? Já gozei várias vezes sem me masturbar. O cara metendo. Sem relar? Sem relar. Que isso. E é muito bom. E, mas como que é, né, tio? Porque o tesão vem por onde? Vem por tudo, né, tio? Pelo bagulho. É, você sabe que o homem tem, né? Tem, tem um bagulho no cu lá. Nós tava até falando sobre esse bagulho. Cuidado, tô tomando as dedadas. Por isso que eu tirei aqui. Tô zoando. Foi pra isso que eu tirei aquele presente. Ixi, ela me deu um bagulho não. Para com esse bagulho. Pra você descobrir. Ixi, ela me deu um bagulho pensando no futuro. Ah, eu gostei mesmo daquele bagulho. Tá zoando. Deu certo.